A BN, amor, para a música Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquele que eu amo que um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Delia no peito a dor da saudade Que nasceu a vida caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhora Traz de volta esse amor Senhor, estou aberto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Eu lhe peço, meu Deus Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e que um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renasci uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Ah, eu lhe peço, meu Deus Eu lhe peço, meu Deus Eu lhe peço, meu Deus Ah, eu lhe peço, meu Deus Ah, eu lhe peço, meu Deus Traz de volta Valeu É nóis É nóis Eu lhe peço, meu Deus